Próximo, não sei o nome E aí tio Chico Beleza cara Estamos aqui na live de novo Eu vou fazer uma pergunta Eu acho que o senhor já respondeu Era sobre a questão que eu tinha falado Que tipo uma categoria Se eu não me engano A categoria menos comercial no Brasil Menos comercializada É a da carenada esportiva E a R15 que está vindo Eu falei também Que eu fiquei com vontade Só que eu tenho paciência Eu sou bem mão de vaca Então eu não gasto dinheiro em qualquer coisa E eu tenho uma Big Trail Hoje é uma GS650 Eu queria mais pra frente Comprar uma R15 Só que hoje 3, 4 anos Hoje não tenho condição de manter Mais pra frente quem sabe eu tenho Condição de manter duas motos Eu queria saber sobre a desvalorização Porque Eu comprar uma moto dessa zero Pra mim não vale a pena Hoje é o dia asiático Pra mim Eu compro moto Mas é Às vezes também ficar trocando moto Assim tá interessante Então pra mim Live asiática Eu compro a moto zero Porque o valor que eu perco é Pô a desvalorização é muito grande E também por exemplo É uma moto que eu vou usar duas vezes na semana Uma vez na semana No máximo Porque aqui na minha região tem muita estrada Pra gente poder ficar Ah vou muito longe com essa moto Não tem E a GS E a GS Ela já aguenta mais Tem umas estradas de chão Aqui Mesmo com liga leve Ela aguenta bem E comporta bem E era isso que eu queria saber Desvalorização dela Do que você acha Se por ela ser menos comercial Ela vai Desvalorizar mais rápido Ou você acha que pelo hype Que tá tendo aí Ela pode né Valorizar agora E depois estagnar E ficar aquela desvalorização De 5% E dá uma luz aí pra mim Porque dependendo do que você achar Eu já comecei a me planejar Aqui Sabe como é né cara Valeu cara Mano Tu é muito bravo Aí nas lives Suas opinião é muito massa Mano Valeu demais Obrigado Ó o seguinte Aí mesmo tio Chico Brabo Brabo É isso aí mesmo tio Chico O cara que faz consórcio E que também Fala que vai investir num passivo E tem que ficar bolado de ouve mesmo Mas você acabou de falar isso Zé Você falou um negócio desse No meio da live E zorda-se Pra não falar palavrão É Obrigado lindão Por não ter falado palavrão Mas presta atenção Ó Você acabou de me dar um pouquinho de azia Presta atenção Corda Como é seu nome mesmo Eu não sei o nome Deixa eu ver E aí tio Chico Beleza cara Tamo aqui na live Amiguinho Era sobre a questão Que eu tinha falado Que tipo A categoria Se eu não me engano A categoria Aí 15 Ó Ó amiguinho Amiguinho sem nome Não sei seu nome Você não se identificou Então amiguinho sem nome Que quer uma moto carenada Presta atenção Moto Não é investimento Moto é passivo Você gasta Não tem Ou é ferramenta Mas gasta Porque você paga imposto Entendeu? E não valoriza Não valoriza A única moto Que eu digo que valoriza É a Harley Que eu não sei Por que carga É porque Eu sou dono de Harley também Mas eu posso esculhambar Sabe dono de Harley É igual dono de iPhone Acho que tem que ficar trocando toda hora Ou porque Sei lá o que E que dá valor Ó Obrigado Ah não A produção já me deu aqui O asiático aqui Tô fazendo propaganda aqui A produção já me deu o asiático aqui O rapaz bateu o azia Viu? Ó Oi no patrocina nóis Desgraça Que é sabor laranja Tá É sério Eu fico com azia Aí presta atenção Amiguinho Sem nome Amiguinho Presta atenção Obrigado viu produção Já me trouxe outro aqui Tá vendo? Tem dois E aí ó Presta atenção É passivo Até os caras que tem motoboy Que falam Ah mas é investimento Investimento nada É só ferramenta Ainda assim você vai pagar imposto Tá E Harley valoriza Porque os donos Tudo dono de iPhone Ó Ó essa bosta valoriza A parte de moto velha da Harley Que os cara Velha Moto velha E vale muito Tá Não me pergunte por que Mas é o seguinte Amiguinho sem nome Compre a moto Sem pensar Em revenda Você é revendedor? Já respondo Não Você tem uma moto Se você não é revendedor Compre pra usar Desgraça Compre pra usar Moto não Se compra pensando na revenda Porque Toda moto Irá Desvalorizar Toda moto Até mesmo as bostas Das Harley Elas vão desvalorizar Tirou da concessionária 20% a menos Pronto Desvalorizou Caiu o preço Perdeu dinheiro Não é bolsa de valores Não tem esse negócio Ah porque valorizou Olha pra tabela FIP Ficar vendo assim E rezando pro Pra Minha Zia aqui Tá meu refluxo A minha A minha A montanha russa Da tabela FIP Esquece isso irmão Compre a moto pra usar Já sabendo Que você vai perder dinheiro Mas se divirta Ou Use a ferramenta Ou você se diverte Ou você usa a ferramenta Ou você usa o veículo Pra algo É proposta Moto é proposta Use Se você vai comprar Uma moto Já pensando na desvalorização Não compra Demônio Não compra Vai de Uber Não compra Fica com sua moto Pronto Agora Se você quer revender A moto Aí é outra conversa Aí você compra Aí você vai comprar Honda Honda E aí você compra E amarra Ou então Honda Pronto Acabou Você vai ficar Só nas binárias Então O meu objetivo aqui É Abrir a cabecinha De vocês Que não existe Esse papo De desvalorização De moto Porque o cara Que compra a moto Já pensando em revenda É um trouxa Aí o cara vai dizer Mas como Eu compro E eu revendo Em dois meses Em dois anos E ganho dinheiro Problema seu Mas você é burro Porque você gasta Muito mais dinheiro Com imposto Moto é pra usar Só se troca a moto Quando você sentir A necessidade Ou por um apelo Do ego De você querer mudar Ou por uma questão Da moto Já começar a ficar Mais na oficina Do que operando Ou quando a moto Perde o seu propósito Pra isso Que existe a moto É pra um propósito Então a moto Ela pode durar Teve um inscrito aí No chat Que perguntou Ah se eu comprar Uma big trail Uma moto alta Cilindrada Quanto tempo Eu posso ficar com a moto Até onde der Irmão Até onde a moto Funcionar Até onde a moto Tiver o custo benefício Até onde a moto Operar E atender A necessidade Sua A proposta dela A partir do momento Que a moto Começa a Quebrar demais A colapsar Vende Queima Leva pro triturador Vende pra virar parafuso Não importa Entendeu Mas comprar a moto Ou um veículo Já pensando na revenda Isso é coisa de doido Isso é coisa de gente Que não sabe Não sabe Valorar O dinheiro Não tem noção Nenhuma De finanças Porque se você conversar Porque se você conversar Com um especialista Aí vem o ponto Se você conversar Com um especialista Financeiro Ele vai dizer Não compre Aplique Porque Uma aplicação Vai fazer você Ter rendimento Zé Então pode ver Os caras Que tem muita grana Ou que tem uma grana Aplicada Pensando em 5 anos Ele vai ter um carro ok Ok Porque ok Ok pro padrão dele Vou dar um exemplo Esses caras aí Que tem hoje canais Aqui no Youtube Que eles mostram A carteira De aplicações deles Eu acompanho alguns Os caras Pra o padrão Que eles tem De dinheiro aplicado Eles tem carros normais Carro de até 200 mil Não mais do que isso Um cara desse Ele podia estar Com um carro De um milhão Ele podia estar Com o pé De um carro Porradão Tirando onda E fazendo isso Sabe por que ele não faz isso? Porque ele tem noção De que essa bosta De um milhão De reais Não vai trazer Nenhum rendimento Pra ele E vai dar O mesmo custo Ou maior Do que o carro Que ele tem Na realidade Mais custo Do que o carro Que ele tem Que atende E esse dinheiro Que ele podia Que ele gastou Nesse carro Que é Um mero É Consumismo Ele podia estar Aplicando e ganhando dinheiro Quem tem dinheiro Ganha dinheiro Por isso A gente que não tem dinheiro A gente se lasca Porque a gente fica alimentando o ego E fica nessa viagem De que moto Qual a melhor moto Pra revenda Isso é coisa de gente Que não sabe Nada Não sabe valorar nada Não tem noção De quanto custa o dinheiro Acha que tem Agora conversa com um cara Desse que tem dinheiro aplicado Eu não estou falando Dos caras que tem ações Na bolsa Vocês na maioria Das pessoas Porque são leigos Eu não me sinto mais leigo Porque eu estou Vivendo isso todo dia Vendo os caras Que falam de negócios E eu não estou falando isso Pra me achar melhor Do que vocês não Mas a partir do momento Que você que está me assistindo Começa a estudar Não mercado financeiro De forma a você virar Um day trader Que são os caras Que ficam operando a bolsa Não é isso não É você entender Qual a aplicação mais básica Num banco A mais básica Pronto, entendi O que que Como é que funciona isso Pronto, é isso Acabou Você não precisa saber Operar na bolsa Nada disso É você entender Como é que funciona isso Se eu pegar meu dinheiro E aplicar ali Na mais básica Eu vou receber quanto Quando você começar a entender Você vai fazer assim Por que que eu fiz consórcio Por que que eu estou Gastando dinheiro Com certas coisas Se eu podia estar comprando Tais Tais Coisas É porque eu não posso Ficar dando indicação Financeira É ilegal, tá gente Eu não posso fazer isso Então eu tomo todos os cuidados Legais Eu não posso dar indicação Financeira É ilegal Não posso Então ele pensa Aí você pensa assim Poxa, mas 50 reais Que eu economizar Aqui Eu posso estar comprando Esses aqui Esses papéis aqui E que você compra No celular Agora Você vai comprar agora E isso vai me render tanto Em 5 anos Eu vou ter tanto De renda passiva Caraca, velho Eu não vou comprar um carro Eu não vou comprar uma moto É isso E é simples Tá no YouTube Tá aqui Debaixo do nariz de vocês Aí o cabra fica pensando Ah, mas eu vou investir numa moto Que investir em moto O que, rapaz? Que investir em moto Trouxa Moto é passivo Ai, qual a melhor moto Pra não perder dinheiro Pra poder revender Rapaz, para de pensar assim Vai botar seu dinheiro Na aplicação Zé Acorda pra vida Galera, acorda pra vida Galera Moto não é tudo não, viu? Moto não é tudo não, gente Para com isso Acorda pra vida, galera Pelo amor de Deus Para de pensar em comprar Moto que desvaloriza Ou você compra a moto Pra usar Ou você compra a moto Pra Pra se ferrar, entendeu? Pra gastar dinheiro Repito Quem tem dinheiro Ganha mais dinheiro Porque entende Quanto vale o dinheiro Todo mundo pode entender Quanto vale o dinheiro Basta pesquisar Tá aqui Como é, tio Chico? Pesquisa? Desgraça Procura no YouTube Procura no Google Caminhe pelas próprias pernas Procura no Google